Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar, os caras tem mim, riu, ha, e agora eu insulto até o Bruno Martins Cauê, quem começa é? Cauê! Uou, 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 demorou, demorou, aí, esse daqui é o Joyce, eu sou a essência do Kanye West, olha só, cosplay do, sei lá quem é você, desgraçado, um bagulho é louco, eu chego aqui mandando um improvisado, eu cheguei travado, é sem estresse, é o Ghost, isso daqui é só uma versão do Kanye West Vai tomar no cu, menininho, que eu chego aqui, cê sabe que é um só caminho, não é querer um pau, é sem estresse, eu queria não falar de Kanye West, isso daqui é o J-Quest, vermelho, burroca, vermelho, vai tomar um pau, daqui cê vai ter roda Já vou batendo porque eu sou um só caminho, eu sou o cosplay do Kanye West e ele tem esse que é vinho, até porque não faz me bater no caminho, vou te bater, não chamo ninguém porque eu vim sozinho, eu repito novamente, aqui eu vim sozinho Chegou o garçom dele, restaurante, cê quer vinho, suave, é malu na proposta, é que no West, deixa no chinelo, West Coast, só fala pela solta, não aguenta, rima então saia É de costa porque é o rap que é minha praia, e cê não aguenta e já tá panguando, você vai quicando na praia, cê é o havaiano Pode crer, não vai ter, não arromba, falou de praia, mas eu vim pra cortar sua onda, pegou essa, não pega não, até porque é rima e improvisação Cê falou de rosa, se aconchega, de rosa é estilo pantera, mata igual pantera negra, aí, não entendeu nada, o bagulho é louco, truta é na pegada O bagulho é louco aqui, você cai, vermelho hoje mata o Kevin, uma versão do Paraguai Aí, sai fora daqui, o bagulho é muito louco e eu faço free, é só punchline, rajada de informação, quer vinho, me ouve, mano, olha a explosão Pegou a visão, amigo, o bagulho é muito louco e o bagulho é sem correr perigo, eu vou chegando e matando a fim Porque vermelho é bomba de Nagasaki, cê é bala de festim, pegou? Entende, mas tu não é estalinho, é um rap pesado, eu trago no caminho Que Kanye West não, aqui no free, mas vermelho é um tipo de joia e eu nem tô com whisky Você quer tirar onda? Então seja vikipine, eu sou da leste, eu não tiro onda, tiro de tsunami, fechou? Até porque rima cê não intercala, você é o da leste, só que sempre não abala Engraça do, eu vou no tom, mostrar que esse cara quer pagar de lock, mas não é bom Porque ele é gay, sem preconceito, eu vou no tom, não é bomba atômica, ele é bomba batom Suave, até porque ele manda a ideia pouca, batou o guazinho na meia boca Suave pro gelbo na prova, mas você passa na boca, mas sua ideia é uma droga Cê falou que pizimim na moral, esse é o argumento, então me respeita, sou eu quem te suspeito Vem querendo um pai, meu parceiro, cê falou que eu sou o Kevin, mas o sentimento é verdadeiro Sabe por quê? Cê tá ligado, tem uma pica, eu sou o Kevin, cê vai perder, cê acredita? Vai sucurrer Agora querendo um pai, ae meu mano, agora vou ter que argumentar, né Kevin, o Ekaon, cê tá ligado, o animal E eu tô rimando aqui, que eu me cicatraço natural, ae vai se fuder, eu explano E depois dessa batalha, eu vou ter que roubar a casa do coreano O que é que é isso, papai? Ae, cês vão escolher, e os três, um só, pra passar pra próxima fase, certo? Os três, um só, certo família? Barulho pras rimas do vermelho Barulho pras rimas do coach Barulho pras rimas do Cauê Coach passou pra próxima fase, certo família? Ae, vamos pra batalha que foi pesada, mano, da hora demais, certo? Iniciamos